Olá pessoal, olha aí, prestes a abrir, durante a noite ela abre essa flor do cacto, olha que lindo, botão, vou gravar na madrugada, 5 da manhã, 5 e meia, eu vou fazer uma gravação aí, ela abre durante a noite, permanece só um dia aberto e ela murcha depois, vai nascer um outro broto aqui ó, mais de baixo aqui ó, outro broto, outro botão né, broto aqui ó, de tamanho broto, olha aí pessoal, o antes e o depois hein, vocês vão ver que lindo que vai ser essa flor, olha aí pessoal, floresceu o cacto, são 5 e 15 da manhã, o que eu falei pra vocês, e ele já tava, se eu, meu coração, olha aí, só uma criança, olha aí, só uma criança, uma criança, uma criança, uma criança, uma criança, um homem que Deus fez revolução, e quando eu não acredito, você disse que eu sou vossa e eu acredito que eu acredito, maravilhoso! Fica só um dia aberto, vamos embora. O que é isso mesmo?